É verdade, se está difícil, ore. Tá impossível? Aguarde. É nessa hora que Deus começa a agir. Vou até começar esse domingo com uma musiquinha pra gente se entrar no ambiente. Hoje eu vou à missa. Tô com a saudade da missa, cantar. Ai, se sentir mesmo naquela casa do Senhor. Oh, o altar do Senhor, com a igreja subiremos ao altar do Senhor. Toda a igreja que está para o encontro com Deus, Ele mesmo marcou para nós, filhos seus. Com a igreja subiremos ao altar do Senhor. Ai, que lindo. Oh, rapazinho, vamos com a mãe na igreja hoje? Vamos, meu filho. Vamos, vamos, vamos todos nós. Tu vai também, Tibera, na igreja hoje? Até mais 10, avô. Por quê? Até mais 10, meu filho. Ai, vamos lá, Tibera, agradecer as coisas da vida, agradecer a nossa casa, graças a Deus, que a gente tem. Agradecer o nosso filho, agradecer o nosso amor, que a gente se dá bem, a gente convive na paz e no amor. Que que foi, que engasgasse? Foi na broxa. Lá tá, né? Na paz do Senhor, a gente tem que agradecer. Rapaz, se a gente não for lá pegar pela mão, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô numa paz, hoje, credo. Certo, sim. A gente hoje tá numa paz, não se vá, pra igreja, bota a roupinha, você, Gê, se arruma direitinho. Tá, mas não quero ver ninguém correndo lá dentro da igreja. É, eles ficam perguntando pra mim, ó, mãe, quando é que o padre vai dizer, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe, mãe? Ô, mãe, já chegou a hora, eu tô puxando meu vestido, não tem a hora. Vontade de dar um briscãozinho naquele bem fininho no braço, né, que ele pode falsar, né? Então, eu sempre que eu saio de casa, oriento, lá não é lugar de correr dentro da igreja, que eu tenho uma raiva de criança correndo dentro da igreja, então é hora da gente parar, se concentrar. Aí, agora tá indo um número cis, não tem? Tem um número cis que vai, que não é pra encher a igreja toda até a boca. Então, aí o padre ainda disse pra mim, não, Maricotinha, não aparecesse mais, não, padre, domingo eu vou. Aí, hoje, então, eu vou, vamos nós tudo, vai, a família toda, então, né, pra gente pedir a beça. A gente tem mais é que agradecer mesmo e pedir a beça pras coisas da gente, né, querido? É, é. Isso, Maricotinha, então vamos... Vamos então, né, queridos? Vamos rezar. É, porque, olha... Vou em jejum. Não precisa ir em jejum, depois eu vou tomar uma cadeia de café. Não, diga, você não beber nada antes que eu digo. Ah, é, o jejum dele é não beber nada, olha, olha que coisa bonita. É, o não beber nada é o jejum dele. Não, mas vamos lá, vamos lá, vamos fazer as coisas direitinhas, né, é um santo. Vamos de quê? Vamos de a pé ou vamos de carona? Vamos de carona. Vamos de a pé, vamos, já vamos conversando, né? Um santo e abençoado domingo a todo, ou seja, aqui em casa vamos começar em paz. Vamos orar e que dê tudo certo, amém. Vamos ver se até o final do dia a gente, né, consegue levar essa coisa em paz assim que tá aqui, assim, ó. É, é isso mesmo. Vamos em paz com Deus. Amém. Amém. Amém.